Em depoimento de mais de 7 horas à Polícia Federal nesta terça-feira, o casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão disseram que a discussão no aeroporto de Roma ocorreu porque o filho do ministro Alexandre de Moraes os desrespeitou em duas oportunidades com ofensas extremas e pesadas. Eles insistem que o conflito não teve conotação política. Os Mantovani alegam que sequer sabiam que tratava-se do filho do magistrado, tomando conhecimento somente quando chegaram ao Brasil. Eles ainda relatam terem visto o ministro apenas brevemente. A família ainda declarou estar segura que as imagens das câmeras do aeroporto confirmarão o seu relato. Eles são investigados de hostilizar o ministro e agredir seu filho. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que Jean de Brito da Silva seja solto. O homem de 27 anos é autista e foi preso nas manifestações do 8 de janeiro em Brasília. A família de Jean alega que ele tem deficiência intelectual e por isso não entendia as razões que o levaram à manifestação. Jean não possui antecedentes criminais. Os advogados dele enviaram diversos pedidos a Moraes desde que ele foi preso em janeiro deste ano. Após seis meses detido na penitenciária da Papuda, Jean recebeu o alvará de soltura. Ele é natural do Mato Grosso e pertence a uma família de catadores de materiais recicláveis. Morreu na noite desta terça-feira, aos 82 anos, o fundador da Embeleze, Itamar Serpa Fernandes. A informação foi confirmada no perfil do empresário nas redes sociais. A causa, no entanto, não foi divulgada. Químico de formação, Itamar fundou a Embeleze no fim da década de 60. Natural do Espírito Santo, Itamar construiu a carreira no Rio de Janeiro, onde também ingressou na política. O empresário foi vereador da cidade fluminense de Nova Iguaçu entre 1989 e 1994. E deputado federal do Rio de Janeiro entre 2003 e 2007. Até a manhã desta quarta ainda não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Itamar. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que o governo e a oposição na Venezuela estão cansados depois de tanto tempo de briga. De acordo com o petista, eles querem encontrar uma solução que passe por pactuar as condições e a data das eleições para que então possam ser suspensas as absurdas sanções impostas pelos Estados Unidos. Lula e os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, Colômbia, Gustavo Petro e França, Emmanuel Macron, assim como o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Brouwer, realizaram uma reunião no primeiro dia da cúpula com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, e com o negociador-chefe da opositora Plataforma Unitária, Gerardo Blyde. Após essa reunião, a conclusão a que chegaram é que a situação da Venezuela vai ser resolvida quando os partidos na Venezuela chegarem à conclusão da data da eleição. Uma influenciadora digital de 22 anos de idade morreu no último sábado após um ataque epilético. Annabelle Han acumulava milhares de seguidores no TikTok e Instagram e produzia conteúdos para as plataformas. A jovem morava em Atlanta, nos Estados Unidos, e travava uma luta contra a epilepsia há algum tempo. Ao anunciar a morte de Annabelle, a família afirmou que ela queria conscientizar as pessoas sobre a condição e que eles farão isso para homenageá-la. Nos comentários das publicações do perfil de Annabelle, fãs e amigos lamentaram a perda.